O Banco Central lançou uma nova modalidade de pagamento por meios eletrônicos, o PIX. O serviço estará disponível a partir de novembro e deve facilitar as transações com menor custo para os usuários. PIX será possível fazer transferências entre contas bancárias em poucos segundos, de forma prática e segura, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Para isso, será possível utilizar QR codes ou outras informações, como números de celular, e-mail, CPF ou CNPJ do beneficiário. O PIX será uma alternativa aos meios já existentes para pagamentos, como cheques, boletos, TEDs e DOCs. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou do lançamento do sistema. O PIX veio, na verdade, de uma necessidade, de uma demanda que as pessoas têm, em geral, e tem sido bastante discutido entre os bancos centrais. O mundo demanda um instrumento de pagamento que seja, ao mesmo tempo, barato, rápido, transparente e seguro. O início do funcionamento na rede bancária está previsto para 16 de novembro. Instituições financeiras com mais de meio milhão de contas ativas deverão aderir ao sistema. O diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central acredita que, além de segurança, o PIX trará economia para o consumidor. Aumentar a competição no mercado, incluir as pessoas no sistema financeiro e no sistema de pagamentos brasileiro, maior facilidade nas transações e menor custo para todos os usuários. Aumentar a competição no mercado, incluir as pessoas no sistema financeiro e no sistema financeiro e no sistema financeiro. Aumentar a competição no mercado, incluir as pessoas no sistema financeiro e no sistema financeiro e no sistema financeiro.